Música Meu nome é Roselena Ror, moro na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul e eu conheci a Fé Bahá, era 1986. Um jovem peruano, estudante de passagem pelo Brasil e hospedado na sede Bahá de Porto Alegre, cruzou o meu caminho. Não sei se foi por destino, ou foi por acaso, então ele me falou da Fé Bahá. Ele me falou que a Fé Bahá era uma religião que unia povos de todas as raças e todas as religiões. Então eu fiquei muito curiosa para conhecer a Fé Bahá. Eu sempre fui muito curiosa, fui muito de pesquisar. Então ele me deixou o telefone da comunidade Bahá de Novo Hamburgo e um belo dia eu liguei. Então me falaram, tal dia tem reunião. Então eu fui. Era um dia sagrado, em meados de maio. Então estavam presentes três famílias, a família anfitriã e mais duas famílias estavam presentes. Então foi me apresentada a Fé Bahá. E assim, de início, eu fui entendendo que era aquilo que eu entendia como verdade, sabe? E então, depois de estudar um ano, de participar de um ano das reuniões, eu quis ser Bahá. No início, assim, eu tinha um pouco de receita, tinha medo que pudesse ser uma seita, alguma coisa assim, sabe? Mas como eu, no passar do tempo, eu vi que era uma coisa boa e batia com a minha verdade, sabe? Então eu quis ser Bahá. E eu sou muito feliz que o Bahá ter dado essa oportunidade de ser um soldado no seu exército, né? E eu espero, pelo menos, me esforço para que nunca o decepcione. Às vezes a gente decepciona, sim, mas somos falhos, não somos perfeitos, né? E também, graças à primeira Bahá que veio para o Brasil trazer a fé, Leonora Armstrong, que hoje existe um contingente de Bahá, né? Graças a essa brava senhora, né? Que deixou família tudo para trás e veio ao Brasil nos ensinar a fé. Então, se eu viver cem anos, não será o suficiente para agradecer essa oportunidade que me foi dada. Sou muito feliz por ser Bahá. Então, se eu viver cem anos, não será o suficiente para agradecer essa oportunidade que me foi dada. Então, se eu viver cem anos, não será o suficiente para agradecer essa oportunidade que me foi dada. Então, se eu viver cem anos, não será o suficiente para agradecer essa oportunidade que me foi dada. Então, se eu viver cem anos, não será o suficiente para agradecer essa oportunidade que me foi dada. Então, se eu viver cem anos, não será o suficiente para agradecer essa oportunidade que me foi dada. Então, se eu viver cem anos, não será o suficiente para agradecer essa oportunidade que me foi dada. Obrigado.